Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nós iremos aqui então para mais um dia de oração, ah, muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que o nosso Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as suas bênçãos e bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Queridos, penúltimo dia de oração. Hoje é o número 29, preste atenção, meu irmão, amanhã é o final da campanha. 30 dias, pensa, eita glória, eu só posso dizer uma coisa, é Benézio, até aqui nos ajudou o Senhor. São 30 dias praticamente de batalha espiritual. E por mais que você está encontrando o vídeo agora, ouvindo eu falar isso daqui, você pode fazer essa campanha também. É só pegar os vídeos anteriores e fazer as orações. Inclusive, o primeiro vídeo que tem um estudo bíblico sobre Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, que vem armado, que vem furioso, ele entra no seu arsenal, pega suas armas de indignação e vem contra os inimigos. Nós, nesse estudo, também falamos, quando Ezequias orou e Deus veio com seu zelo, despertou o seu ardente amor, a sua ira. E o que aconteceu? O anjo passou e matou 185 mil homens, porque Deus despertou com seu zelo. A oração dele foi tão poderosa que fez Deus vir dessa forma. Que forma? Como Jeová Shabaoth. E nós estamos pegando esse entendimento e colocando o quê? Erediçaria, bruxaria, maldição, amarração, dor, enfermidade, problema financeiro. Nós estamos invocando o Senhor dos Exércitos para ele entrar nessa batalha, para a gente vencer, irmão. E é isso, tá? Então, preste bem atenção. A primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. é seguir a página, se você ainda não segue. Segunda coisa, marca o seu joinha, o seu gostei, agora neste vídeo, tá? A curtida no vídeo aí. Faz isso agora. Detalhe. Primeiro link aqui nas descrições, tá escrito assim, ó, playlist dessa campanha. Aí tem entre parênteses. Vale de Sal 2022. Aí tem um link do YouTube grande. Clica que você encontra todos os vídeos que já passaram, e daí você faz a campanha. Inclusive, os irmãos aqui, quiser repetir a campanha de novo, fazer as orações de novo, fica à vontade. Tá bom? Outra coisa. Segunda indicação. A pergunta é, você já assistiu o vídeo sobre a visão que eu comentei com vocês aqui nos últimos dias? A visão que a pastora Elisângela teve, minha irmã, sobre o anticristo? Você assistiu, irmão? Não assistiu ainda? Meu Deus do céu. Você tá perdendo. Quando acabar aqui a oração, você vai lá. É o segundo link nas descrições aqui. Tá escrito assim, ó, sobre o anticristo. Irmãos, coisas fortes, tá? E aí você vai lá naquele vídeo que eu falo sobre o anticristo, e comenta lá se você quer que a gente poste mais conteúdo falando sobre isso. Falando sobre escatologia, os fin... os finais de tudo, né? Os finalmente. Estamos próximo do fim? Então, vai lá, comenta, deixa o like, compartilha e ajuda a gente lá. Tá bom? Então, segundo link nas descrições, vai estar fixado neste vídeo aqui no comentário no YouTube e no chat também. Clicou, você vai pra esse vídeo que eu estou falando sobre o anticristo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro período de oração. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Além de Shabaoth, Tu és Rafa, o grande médico, o maior de todos, o especialista em todas as especialidades médicas, clínicas, psicológicas, porque o Senhor é o autor da vida. então, Tu sabes o que é sentir dor, ficar enfermo, doente, porque Tu, Jesus, passou por isso também. Deus, o Senhor, o Senhor, se tornou carne e sentiu na pele, sentiu em si mesmo, o que é uma vida de sofrimento. Senhor, eu quero que o Senhor venha com muita força, destruir o espírito de enfermidade, de doença. e esta enfermidade, esta doença que está sobre mim, ou sobre estas pessoas que eu estou apresentando nesta campanha, com a Tua mão poderosa, arranca isso, tira isso, do meu organismo, do nosso organismo, da alma, sentimentos, desejos, pecaminosos, emoções, ruins, estado, psicológico, doentio, todo e qualquer quadro, psicológico, ruim, doenças, físicas, toca agora e cura. Se for caso, cirúrgico, toca em mim, do alto da cabeça à planta dos pés e aonde está a doença, a enfermidade, faz a cirurgia, faz a operação agora e eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Senhor, desperta com Teu zelo e destrua Jeová Shabaoth, todo o mal na saúde. Senhor, eu não posso descansar, eu não posso deixar de colocar neste campo de batalha a minha casa, a minha família e Te pedi que o mal que luta dentro da minha família para destruí-la, para não ser chamada de família, o que quer trazer e já está trazendo destruição do lar, o lar que nós carinhosamente chamamos de lar doce lar. o inimigo quer fazer disso um amargo lar, um triste lar, um destruído lar, com pecados, com iniquidades, com tragédias, operando no coração de alguns, endurecendo, confundindo, frustrando, Senhor, resgata a minha casa, a minha família, resgata, salva, Senhor, estas pessoas, só Tu, Espírito Santo, pode convencê-las, mas toda a operação de prostituição, de vícios, drogas, jogos, todo tipo de violência física, verbal, praticada, todo laço, toda armadilha que mantém pessoas presas em trevas, cativeiros, prisões, sejam quebradas agora, destruídas agora, pela força de Chabaote, vem, Senhor, com os Teus cavalos e cavaleiros, destrua todo o mal, tudo aquilo que impede da promessa se cumprir, a promessa que diz, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor, está aqui, Senhor, neste campo de batalha, a minha família, destrua todo o mal, eu não vou desistir, eu continuo a Te invocar, porque eu creio, mesmo que eu não esteja vendo, eu creio que estes inimigos que eu tenho lutado na vida financeira, eles também estão sendo destronados, vem, Senhor, Jeová Chabaote, com Teu zelo, com a Tua força, com todo o Teu poder, e aniquila, destrua, completamente este mal que amarra, que impede, que dificulta, que interrompe a vida financeira, as coisas boas acontecerem na minha vida financeira, eu estou falando deste mal que quer perpetuar prejuízos, o azar, algum dano, miséria, falência, dívidas, e qualquer que seja o problema financeiro, aquilo que se estabeleceu em processos, em causas, no trabalho, na profissão, na empresa, aonde gira o fluxo financeiro, esse mal, ele tem operado, mas agora, dentro deste campo de batalha, eu declaro, joque teel, sejam subjugados, dentro deste pacto, nesta aliança de sal, eu quero viver a abundância na vida financeira, senhor, tu és o dono do ouro e da prata, o senhor, através de Jesus, prometeu vida, e vida em abundância, vem senhor, estabelece, o milagre financeiro, na minha vida, e destrua, todas as obras, malignas, nesta área financeira, vem senhor, desperta, com teu zelo, com teu amor ardente, e vem me abençoar, e destruir, as forças negativas, senhor, eu quero também, colocar diante de ti, a vida espiritual, e te pedir, destrua, a frieza, as frustrações, as decepções, o desânimo, a preguiça, a passividade, tudo aquilo, que não me deixa crescer, espiritualmente, senhor, pecados, que eu não consigo vencer, o senhor tem o poder, coloca no meu espírito, esta força, que fez o senhor, resistir, e vencer o pecado, toda a confusão, espiritual, espírito de engano, tudo que quer me levar, na vida espiritual, a um caminho de decepção, com a obra, com pessoas, igreja, ministério, que toda essa obra, para me cegar, eu coloco, neste campo de batalha, para ser destruído, e tomo posse, do avivamento, do poder, da unção, da autoridade, da capacitação, treina, Jeová, Shabaoth, o meu espírito, para batalhar, em alto nível, para também vencer, e conquistar, novos níveis, de vitórias, e de bênçãos, vem senhor, eu te invoco, senhor Jesus, neste momento, eu apresento aqui, dentro deste campo, de batalha espiritual, em mais um dia, a minha vida amorosa, senhor, e eu quero, que todos os inimigos, que lutam, contra mim, nesta área, sejam, subjugados, pelo meu Deus, pelo forte, pelo poderoso, o bravo, nas guerras, Jeová, Shabaoth, tudo aquilo, que causa, traição, prostituição, solidão, o término, do relacionamento, no relacionamento, brigas, desentendimentos, tudo, que envolve, a feitiçaria, a magia negra, a amarração, a inveja, destrói, Jeová, Shabaoth, com muita força, vem, eu te invoco agora, desperta, do teu zelo, desperta, e vem, com o teu amor, ardente, e me ajuda, Senhor, a vencer, a ser feliz, aquilo, que está ao meu alcance, eu estou fazendo, me apresento aqui, diante, deste pacto, deste exercício de fé, e creio, no milagre, eu viverei, uma nova história, na minha vida amorosa, graças e paz, amados, eu estou aqui, para fazer um convite, todo especial, para você, para você, estar juntamente, conosco, e a caravana Cavode, indo para Israel, para Jerusalém, a terra santa, em um dos períodos, mais importantes, tanto, biblicamente, como espiritualmente, no período do, Ionquipu, venha participar, vai ser benção, pastora, conta mais, nós vamos sair, no dia 27 de setembro, de 2022, nós vamos, nos passos de Jesus, imagina gente, nós vamos, ó, no mar morto, na Galileia, na esplanada do templo, vai ter, o batismo, nas águas do Rio Jordão, e vários outros lugares, que vamos visitar, eu te convido, aí conosco, venha participar, meu irmão, entre em contato, agora, irmã, também, com a New Genesis, é a empresa, que está articulando, todo esse pacote, dessa viagem, para você, estar indo conosco, irmãos, entre em contato, o número, vai aparecer na sua tela, tanto para você ligar, como você, entrar em contato, no WhatsApp, tá bom, lá, está parcelando, de todas as formas, boleto, cartão, vai fazer de tudo, para você estar conosco, venha, porque vai ser benção de Deus, para a tua vida, tá bom? Abençoe nosso ministério, torne-se um apoiador, no Facebook, clique no link, desta postagem, preencha com os dados, do seu cartão, e depois, confirme, e pronto. Amém, glória a Deus, aleluias, vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, vai deixando o seu like, eu vou convidar você, que tem um testemunho, para contar, como eu disse para vocês, penúltimo dia, dessa campanha de oração, e eu sei que muitas pessoas, já receberam, porque falaram para mim, no WhatsApp, que Deus já estava fazendo, que Deus realizou, que Deus operou, que Deus curou, que Deus está, né? Então, vai contar, mas não só dessa campanha, de outras campanhas, de outros vídeos, né? E de outros propósitos, talvez até pedidos de oração, que você fez, e colocou em uma campanha, faz tempo, mas agora Deus fez, acontece isso, né irmãos? O normal, vamos dizer assim, o que a gente mais vê, é assim, você faz a campanha, e depois de um tempo, Deus faz o milagre, em resposta, aquilo que você gerou, mas tem pessoas, que no meio da campanha, já recebe, tem pessoas, que dia, após, quem determina é Deus, o nosso propósito, é buscar, e acelerar isso, então, você vai contar, o seu testemunho, você vai gravar um áudio, e vai gravar um vídeo, não se esqueça, grave no lugar silencioso, sem barulho, sem música de fundo, tá bom? Faça isso, no testemunho, você fala, o seu nome, não esqueça, e também, o lugar, da onde você mora, quando você me enviar, para esse número, que aparece na sua tela, que é, o 62986102866, quando você, mandar para mim, no WhatsApp, você vai digitar lá, no seu WhatsApp, meu testemunho, para quê? para a gente saber, que aquele áudio, e aquele vídeo, que você está nos mandando, é você, contando o seu testemunho, tá bom? Então, faça isso, porque eu tenho certeza, que o seu testemunho, além de glorificar ele, o Senhor, vai edificar muitas pessoas aqui, muitas pessoas, receberão, edificação, por ouvir você, contando o que Deus fez, e ficarão estimulados, para orar, e para buscar mais de Deus, essa é a verdade, tá bom? Então, eu aguardo o seu testemunho, amados, pegue o sal aí, então, tá bom? O meu está aqui, você já sabe, coloca na sua mão aí, ok? E, vamos orar, e vamos consagrar, e profetizar, na verdade, consagrado já está, vamos profetizar aqui, algumas palavras, para quando a gente jogar, esse sal aqui no chão, a glória do Senhor vim, vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, ao jogar, este sal no chão, eu estou determinando, que este lugar, a partir de agora, é o campo, de batalha espiritual, eu entro agora, através da fé, deste ato profético, dentro, deste campo de batalha, espiritual, para vencer, o vale de sal, Senhor, que os anjos, o exército, a tropa, angelical, venham, venham, para me ajudarem, nesta batalha, nesta peleja, eu determino agora, que o céu se abra, e a glória do Senhor, venha, e cada oração, que eu levantar aqui agora, dentro do campo de batalha, espiritual, eu estou determinando, o milagre, e a derrota, de todo, o inimigo, e de toda, a sua força, em nome, de Jesus, aleluias, amém, pega também, o seu copo com água, o meu já está aqui, você já sabe, eu chego aqui pertinho, para você ver, ó, foco, viu aí, caindo lá, isso, então, é isso daí, o copo, você sabe, o sal, você joga aqui no chão, tá, copo, você deixa de lado aqui, no finalzinho aqui, desse, segundo momento de oração, a gente pega o copo, e, vamos orando também, profetizando, tá, vai marcando o joinha, o gostei, o like, você que está no Facebook, aí meu irmão, vou chegar bem pertinho aqui da câmera, para falar, compartilha aí irmão, irmã, dois, três, quatro grupos aí, vai lá, dá essa força para a gente aí, marque o nome de pessoas, aqui abaixo, no vídeo, para as pessoas também, acompanharem, tá, irmãos, essa semana ainda, eu vou começar a colocar aqui, uns dois ou três vídeos, não sei, Minuto com Deus, já tem o nome do primeiro quadro, Minuto com Deus, são vídeos para a gente colocar no shots, que chama, aqui no YouTube, é vídeozinho de um minuto, é, é, recebi recomendação que está, alguns vídeos assim, estão viralizando também, entendeu, que é o formato que o YouTube põe aqui para a gente trabalhar, né, então, a gente vai fazer também, Minuto com Deus, é uma palavra rapidinho em oração, um minuto para estudar tempo, bora lá, vou tentar, vou liberar palavras proféticas, tá, e também, é, provavelmente ainda, este mês, eu vou começar a produzir, já os esboços, tá, e eu quero fazer, um outro modelo também, de vídeo, que vai ser de três a cinco minutos, no máximo também, tá, é outro formato, e vou continuar com esses aqui também, mais longo, campanha mais extensa, não tem problema não, mas deixa eu te falar, eu quero falar, 21 dias, de destino, 21 dias, vou gravar 21 vídeos, e vou começar a postar, não sei se vai ser oração da manhã, ou da tarde, ou da noite, tô discernindo isso ainda, tá bom, tô falando isso aqui, pra você já ficar ligado, e saber que no canal, vai ter coisa nova aí, tá, detalhe, esses vídeozinhos de um minuto, a pastora Cleis também, vai estar fazendo também, tá, Minuto da Benção, vai ser benção, meu irmão, prepara, muita coisa nova aqui pra vocês, tá bom, é isso aí, ajuda a gente aí no compartilhamento, vamos fazer esse canal viralizar, em nome de Jesus, vamos orar então, buscar o Senhor, pedir a Ele, que a manifestação da glória, se manifeste, de uma forma poderosa, na minha, na sua vida, na nossa história, amém, vamos orar, Senhor Deus, mais uma vez, se hoje, é o penúltimo dia, Senhor, até aqui, nos ajudou o Senhor, até aqui, o Senhor nos fortaleceu, até aqui, o Senhor esteve conosco, e já, queremos te agradecer, só que ainda, não finalizou, amanhã, é o dia de agradecer, de te louvar, de te agradecer, por todas as bênçãos, mas ainda hoje, é dia de batalha, hoje ainda, é guerra, e nós estamos, declarando, vitória, derrota, para os inimigos, vitória, para o povo de Deus, Senhor, nós te invocamos, vem, Jeová, Shabaoth, vem, Senhor, dos exércitos, Vem, Senhor, com toda a tua força, Senhor, toca este homem, essa mulher, aí agora, e esmaga, com os teus pés, estes pés, Jeová, Shabaoth, que vão vir, e pisar o monte das oliveiras, e a palavra diz, que vai abrir, vai fender, em dois, o monte, é esse pé, que racha, que destrói, pisa, com este pé, sobre toda a força maligna, que tem subjugado, esse relacionamento, esse casamento, esse noivado, e a vida amorosa, no geral, espíritos de adultério, de prostituição, de promiscuidade, que faz os casais, tomar nojo, um da cara do outro, que faz, meu pai, vir o amante, vir a amante, e até mesmo os familiares, para influenciar, para atrapalhar, para querer o final, difamação, mentira, violência física, verbal, traições, filhações, Senhor, o teu filho, a tua filha, não aguenta mais, que é a restauração, que é a libertação, que é a transformação, talvez eu estou aqui, ouvindo, no mundo espiritual, e eu sei que está chegando aí, Senhor, uma mulher, intercedendo pelo esposo, um homem, intercedendo pela esposa, uma namorada, pelo namorado, uma noiva, pelo namorado, ou até mesmo, o namorado, intercedendo, um noivo, intercedendo, Senhor, honra, o clamor, e esse espírito, que quer destruir, que quer frustrar, decepcionar, essa pessoa, esmaga com ele agora, destrói ele agora, Senhor, e traz o milagre, a transformação, e tudo, que é gerado, por encantamentos, por feitiçaria, por palavras contrárias, destrói, Senhor, destrói, completamente, Senhor, Senhor, oro também, para o solteiro, para a solteira, para a pessoa, que quer encontrar, uma pessoa de Deus, um relacionamento, saudável, traz, Senhor, para a vida do teu filho, para a vida da tua filha, toda a solidão, acabe, toda a carência, acabe, e o milagre, aconteça, Senhor, eu quero te pedir, neste exato momento, honra, Senhor, este homem, essa mulher, que também, está na batalha, na guerra, que tem essa aliança, de governar, de conquistar, está aí, reclamando, Pai, pelo milagre financeiro, essa pessoa, quer sair, debaixo, de humilhação, Senhor, essa pessoa, meu Pai, quer receber, a resposta, a resposta, positiva, o Senhor, me fala, aqui, que tem pessoas, que estão, aguardando, uma resposta, de uma benção, coloque aí, fale, verbalize, qual, é, esta resposta, que você espera, é a resposta, que, o contrato, deu certo, foi assinado, a resposta, é, alguém, que vai, telefonar, para você, é um e-mail, alguém, que vai, se encontrar, com você, é um grande negócio, que está, sendo fechado, está ali, tendo, alguns impedimentos, uma causa, liberada, fale para o Senhor, agora, é profético isso, Senhor, destrava, destrava, Senhor, destrava, hoje, hoje, destrava hoje, para que, a partir de agora, essa resposta, venha, esta resposta, venha, isso mesmo, com muita confiança, com muita fé, vai vir, vai dar certo, a porta de emprego, já deu, ou, irmão, irmã, já, deu, certo, está ligado, na terra, entre os homens, e foi, ligado, no céu, os anjos, estão, trabalhando, violentamente, agora, de uma forma, acelerada, já, deu, certo, deu, certo, a partir de então, você sai, debaixo, de humilhação, na verdade, agora, Deus te dá, autoridade, para pisar, para destruir, toda a miséria, pobreza, dívida, e falência, tua história, vai mudar, Deus, está, ouvindo, o seu clamor, e te respondendo, toma posse, em nome, de Jesus, pai, vem com teu zelo, vem com teu ardente amor, Senhor, vem armado, Jeová Shabaote, e com esses mesmos pés, pisar, a cabeça do diabo, da serpente, pisa, Senhor, porque aqui na terra, é isso que nós fazemos, em oração, estamos aqui, lutando, batalhando, pisa, Senhor, esmaga, do meio da família, toda a idolatria, toda a feitiçaria, todo o encantamento, estes familiares, que o teu filho, a tua filha, apresenta, que estão nos vícios, nas prostituições, esmaga, todo esse mal, destrói, tudo isso, agora, Senhor, olha aí, Senhor, é a mãe que intercede pelo filho, é a avó, é o pai, Senhor, é um parente, um familiar, é um ente, que o povo olha e diz, meu Deus, mas é atribulado, meu Deus, mas esse daí não tem jeito, para Deus tem, o mal que está na vida dessa pessoa, vai sair agora, espírito do vício, do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, seja destruído, e essa pessoa toma nojo, espírito das prostituições sexual, do homossexualismo, do lesbianismo, do bissexualismo, da pornografia, do adultério, da fornicação, seja destruído agora, e essa pessoa toma nojo dessa prática, toda idolatria, todo ocultismo, todo mal, que resiste, que não quer sair, é quebrado agora, porque nós estamos profetizando, que nós, e as nossas casas, as nossas famílias, os nossos familiares, os entes queridos, todos nós, serviremos ao Senhor, Senhor, a nossa família, não vai ser, tragada pelo inferno, salva Senhor, salva Senhor, resgata Senhor, e honra o teu filho, a tua filha, Deus eu quero apresentar, aqui diante de ti também, Senhor, neste exato momento, Pai, está aqui, pega aí, meu irmão, e minha irmã, são águas, Pai, águas purificadoras, águas, que tem um sal, que o profeta Eliseu, jogou o sal e deu um decreto, espírito de contaminação nas águas, espírito de amarração no solo, não sei nem como que fala, de dificuldade, falência, miséria, contaminação química, espírito estéreo, que não deixava a terra produzir, e muitas vezes a terra é comparada conosco, quantos de nós, na nossa vida, estamos assim, estéreos em alguma área, não produz, não flui, não acontece, e a água que estava poluída, contaminada, matando o povo, quanta poluição, quanta contaminação espiritual, emocional, mas essas águas, elas curam, essas águas, elas saram, o sal, quando o profeta jogou, matou tudo isso, acabou, e aqui está, as duas coisas, as águas, e o sal, quando essa pessoa tomar, pai, a enfermidade, a doença, vai desaparecer, o nódulo, o cisto, o caroço, o câncer, essa diabetes, que não baixa por nada, que não normaliza por nada, vai normalizar agora, a pressão alta, vai normalizar, hoje, agora, Deus, nem que o senhor, tem que fazer uma cirurgia, do alto da cabeça, a planta dos pés, quando essa pessoa beber, esta água, pai, que ela caia, em um profundo sono, como Adão caiu, e, o senhor fez uma cirurgia, opera essa pessoa, cura ela, sim, eu sei também, pai, que tem muitos aqui, intercedendo por outros, tem pessoas, que estão usando essa água, para fazer comida, para dar para os filhos beber, para alguém beber, está jogando em cima, está usando o sal, senhor, são atos proféticos, manifesta a tua glória, cura, quando essa pessoa beber, dessa água, esse medo, esse pânico, a solidão, uma tristeza, a angústia, e todo o sentimento negativo, vai embora, vai sair, doenças psicológicas, e psicossomáticas, vão desaparecer, o que foi dado, o que foi oferecido, o que foi sacrificado, aos demônios, nas encruzilhadas, na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, num terreiro, num templo, em um lugar místico, em um lugar satânico, maligno, e esses demônios receberam, para destruir a vida amorosa, para colocar enfermidades, e doenças, para acabar com a família, para amarrar o financeiro, eu sei, demônios, que vocês estão me ouvindo, vocês não vão aguentar, a resistência, que ainda está, vai ser quebrada, hoje, agora, e se essa pessoa, tem que jogar, expelir, vomitar alguma coisa, quando essa pessoa, beber desta água, a glória se manifeste, o mal não vai conseguir resistir, vai sair, tudo, e essa pessoa, vai estar livre, vai ter paz, calma, vai ter sono, descanso, recebe, meu irmão, recebe, meu irmão, tudo o que você, está pedindo, tudo o que você, você vai receber, agora, beba, e receba, o seu milagre, recebe, toma posse, em nome de Jesus, aleluia, marca o seu joinha, se eu gostei, deixe seu like, sai daqui, sai daqui do vídeo agora, e vai lá assistir, o vídeo que eu falei, sobre o anticristo, está aqui nas descrições, está fixado aqui no comentário, você que está no YouTube, e no chat também do YouTube, vai lá, clica lá, e vai lá assistir, não esquece de marcar um joinha, um gostei lá, tá bom, e, por final, aqui neste vídeo, vou deixar você com a vinheta, caso você queira cumprir o seu voto, tá, quer abençoar, mandar uma oferta, um diz, uma contribuição, ou cumprir o voto, esses mesmos dados bancários aqui, está nas descrições, lembrando que aqui nas descrições, também tem links de pagamento, do mercado pago, que você pode clicar, escolhe um desses valores, clica, e faz o pagamento, tá, lá você pode parcelar, com cartão de crédito, e gerar até boleto bancário, fica à vontade, tá bom, amanhã, eu reforço mais essa ideia, tá bom, porque amanhã é o final da campanha, muita gente vai cumprir o voto depois, né, então, não tem problema, o importante é você cumprir o seu voto, para Deus te honrar, aí a pessoa faz a campanha toda, os 30 dias, e a aliança, o voto, o propósito, a pessoa às vezes não cumpre, talvez é só, em alguns casos, já vi isso acontecendo, só falta liberar, só falta cumprir o que prometeu, tem gente que recebe milagre, quando devolve o voto, tem gente assim, tem casos assim, já vi muitos, Deus vai te honrar, vai te abençoar, tá bom, que Deus abençoe você, e até amanhã, no último dia, desta campanha. Seja um mantenedor desse ministério, deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias, ou através do Pix, Pix Bradesco, 62-984-93-3100, é celular, Pix Banco do Brasil, pastoreliseulustosa2.com, ou através das contas bancárias, Banco do Brasil, Banco do Brasil, agência, 3756-0, conta corrente, 863-90-4, Banco do Brasil, agência, 3656-0, conta corrente, 3038-4-4, em nome do, em nome do, Eliseu Lustosa, da Silva, conta da Caixa Econômica, Federal, agência, 1009, conta corrente, 3676-0, dígito 5, conta poupança, da Caixa Econômica, federal, agência, 1009, conta poupança, 73442, dígito 3, e se você quiser fazer pelo, Paypal, é, pastoreliseulustosa, arroba gmail, ponto com, e se você que mora fora do, país, você pode estar enviando pelo, Esther Union, pode estar enviando, o comprovante, no WhatsApp, 5562-984-93-3100, desde já, agradecemos, a sua contribuição, e que Deus te abençoe. amibu, amibu, Obrigado.